Eu tava no baile funk, começou a propaganda, o moleque muito doido, só gritando, olha o lança Depois chegou outro mano, querendo vender melhor, lá na porta do banheiro, só gritando, olha o pó Quando o avistreu menor, bem bolado, bem boladinho, quando eu cheguei mais perto, era o quinho, gritando assim Aqui tem a do Bodhi, tá negrindo, mei tolado, tá ligado, eu tô bolado, lombrado, com rachixado, quer comprar, quer comprar? Vem direto no vai dar, dá uma brinca, é César, povo, e você vai se impressionar César, fuma do Bodhi, toqueira, fuma do Bodhi, chegou no final do baile, igualzinho japonês sim Jui, fuma do Bodhi, pouquinho, fuma do Bodhi, só via os mano alegres, dar um risada sozinho Boladão, é nós que estamos, boladão, cadu Bodhi, é Gui, o do Maritá, DMG, Rodriguinho, é nóis, é nóis Eu tava no baile, foi que começou a propaganda, o moleque muito doido, só gritando, olha o lança Depois chegou outro mano, querendo vender melhor, lá na porta do banheiro, só gritando, olha o pó Quando o árbitro é menor, bem bolado, bem boladinho, quando eu cheguei mais perto, era o pinho, gritando assim Aqui tem a do Bodhi, da alegria e do mentolado, tá ligado, eu tô bolado, lombrado, com rachixado, quer comprar, quer comprar? Vem direto no vai dar, dá uma brinca, é César, povo, e você vai se impressionar César, fuma do Bodhi, chogueira, fuma do Bodhi, chegou no final do baile, igualzinho, já falei sim Júlio, fuma do Bodhi, porquinho, fuma do Bodhi, só via os mano alegres, dar um risada sozinho Boladão, é nós que estamos, boladão, cadu Bodhi, o é Gui, o do Maritá, DMG, Rodriguinho, é nóis, é nóis que estamos Sous-titrage Société Radio-Canada